Não tem nenhuma explicação os juros da taxa Selic estarem a 11,25. Não existe nenhuma explicação econômica, nenhuma explicação inflacionária. Não existe nada, nada, a não ser a teimosia do presidente do Banco Central em manter essa taxa de juros. Eu sei que o Haddad sofre com isso, eu sei que os empresários todos sofrem com isso, eu sei que a sociedade brasileira tem uma expectativa muito grande, e me parece que o presidente do Banco Central, que é uma pessoa que até, sabe, eu tenho conversa civilizada com ele, que eu imaginei que ele ia ser um pouco mais prudente, mais rápido. Porque esse cidadão, quando ele deixar o Banco Central, ele vai ter que medir o que ele fez para esse país. Porque na verdade o que ele está fazendo nesse instante é contribuir para o atraso do crescimento econômico desse país.